Bem diferente, uma composição que vai trabalhar um pouco mais a distância, um pouco mais o poke, possivelmente com o split do Mank aí e o domínio e o zoneamento de Flyke nas mãos do Fly, velho. Vamos ver a ação aí, o menino Flyke vem de correr agora, o Flyke vem com... Imagina, gente, o Flyke com o Pocotó. Vamos ver, vamos ver isso aí. Nossa, imagina o Ganyu voando. Ele dá uma voadinha, né? Ele dá uma voadinha, quando ele dá o... Nossa, é como... O empurrãozinho dele lá, né? Meio que, né? Meio que, olha aí, o Ganyu no detalhe, inclusive. E a Charlotte, né? Fazendo a sua... Toma. Aparição. E começou. O primeiro pandeiro. O pandeiro deles, né? E agora vamos ver. Flyke passando no carreto com o Pocotó aí, tô ansiosa pra ver que vai ser jogo bonito. É verdade, né? Se o Flyke ganhar mais uma vez mundial for MVP, ele pode pedir aí a skin do Ganyu com um carreto. Nossa, ia ser brabo, tá? Já pensou? Ia ser brabo, velho. Passando o carreto. É, se ele for o MVP do evento, né? É, porque só pra galera entender, tá, gente? No Honor of Kings, é essa diferenciação de skin de campeão, tá? Não é o time que ganha a skin. É o MVP. É um negócio muito mais exclusivo. E agora, olha lá no topo. Charlotte ali do Fang vai acabar se expondo bastante, mas tudo bem, se reposiciona, né? A gente vê aí que o fã, né? Você vai lembrar, né? Que o suporte faz esse trabalho de roaming, né? No Honor of Kings. Tanto que se chama roaming mesmo a posição, nem... Não se usa o termo suporte, né? E vão roubar o azul aqui. Pra começar, né, meu querido? Eita, 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 eita. Será que vai dar tempo? Nossa, olha que inteligente. Eles empurraram o azul pro cara não chegar pra contestar e dar o golpear, mas agora o Yu acaba sendo eliminado. Menti, então, sofre o first blood, a Charlotte que garante o abate. O Fang agora vai ficando pra trás, situação complicada, mas lembrando que ele tem a passiva pra reviver. Gasta ali o flash defensivo. Chega o Fang agora, portanto, o Mank vai tentar, pelo menos, cobrar um dos adversários. Situação complicada, porque não tem dano, né? O Mank, ele vai muito mais pro tanque. Então, não tem tanto dano nesse começo de partida. Assim, você roubar o azul, mas sofreu o first blood, até a gente perguntou pra pessoa nenhum ontem se valia a pena. E ele falou que não vale a pena. Não vale a pena você roubar o objetivo e morrer. Porque você perde muito tempo, né? Você fica pra trás, volta pra base, você vai ter que resetar. Nesse caso aí, quem morreu foi o Yu, que foi o mid lane do time da Wolves. Pior ainda, né? Então, é exato, é pior ainda. Quando ocorre o caso, sei lá, o suporte acabar sofrendo o abate, o prejuízo é um pouco menor. Mas, ainda assim, é complicado. A bot side aí, a gente vê uma phase lane que é um pouco favorável pra Garo, porque tem um range muito maior. Já chegou ali o seu suporte, o fã, pra tentar colocar um pouquinho mais de pressão. Vocês estão vendo o handicap aí do Fly. Agora, as arcanas passam aí embaixo. Essas são as arcanas que ele está utilizando no jogo presente, meus amigos. O pessoal perguntou mesmo, vi Garo no Mundial isso aqui. Galera, tínhamos Garo três vezes, tá? Como o pique, tá, gente? Opa, no ao vivo agora, já termino o comentário, porque vamos partir pra cima. Enquanto isso, tenta se reposicionar agora o restante da equipe da Hero. Todo mundo batendo em retirada. Pouca vida pro fã, mas ele vai acabar se reposicionando e dando B. Mas, voltando aqui, ó. A Garo, tá, galera? Três piques, tá? Três vitórias. E foram três bans também, tá? Presença de 5,71% até então. Os três piques da Garo foram dois da Wolfs, com duas vitórias, obviamente, né? Porque tá invicta. E um pique da GK, tá? Então, foram três piques por parte da KPL, então. E a Garo está invicta no Mundial, apesar dos poucos piques que ela teve. Aí, velho. Dados precisos pra vocês, tecnológicos. Olha o Stum pra cima do fã. O fã quase que vai demais e tava sem passiva, hein? É verdade, ele tava sem, né? É passiva. Pra galera entender, quando ele tá com a passiva, ele tem uma espécie de aura, né? Em torno dele. E aí, você sabe que ele tá com a passiva pra tentar reviver, né? Quando a gente viu ele, meu Deus do céu, foi destruído. Olha agora! Vai tendo luta no topo! Porém, tem a chegada também do No Fear. Eles vão tentar garantir a eliminação, mas rapidamente cai o Tai Chi. Já são Double Kill nas mãos do Yu. Vai brincando com o Mengchi. Não dá, querido. Não dá. Vacilou, vai ser cobrado. Muito dano do Mengchi. O Pang jogou demais. Estou, Boku. Salvou o Fly aí. Ele falou, meu capita não, meu parceiro. Sai daí. Sai daqui. Sai daqui. Conseguiu salvar. Vocês vão ver o replay agora. O Fly pegou fora de posição, né? Chega aí o fã. Usa o seu escudo. E acaba zoneando aí, atrapalhando. Vem o Mengchi pra finalização aí. Faz dois abates o time da Wolves. Dois a um em questões de abates. Agora já vai passando na frente em gold também a Wolves. É, aí dá aquela zedada no moral também da Hiro, né? Fala assim, opa, começamos bem o jogo. E aí, né? Já toma aquele peteleco. É o urso aí, ó. São monstros comuns em aparecerem em grupo. Ah, bata pra ganhar orixi específicas, né? Tem muito segredo, né? Porque o urso e o passarinho, né? Que fica ali na parte de baixo, do lado azul, obviamente, né? São os monstros neutros da selva, né? Então aí só pra dar recurso mesmo. Exato. Diferente do vermelho e do azul, claro. Tá aí, conseguiu garantir o vermelho dessa vez aí. O jungle do time da Hiro, o No Fear. Não tá tão atrás, né? Quanto no jogo aí que a gente costuma ver passado. Ele tá de Kai. O Kai é um jungle tank. O Mengchi também. Então são dois jungles que não dependem tanto de recurso. Assim como os jungles carry, no caso da partida passada. Que era uma aluna ali nas mãos do time da Wolves. Precisava ter esse recurso, esse power farm. E agora vem dois tanques na selva pra fazer um jogo diferente. Eles tão rotacionando ao contrário um do outro. De um modo espelhado, né? Então toda vez que o Mengchi tá de um lado, o Kai vai pro outro. Possivelmente até fechar aí os espinhos. Ou alguma coisa que dê um sustento maior pro Kai. Vai ter luta possivelmente por esse Overlord, hein? Já tá todo mundo no Rio por parte da Topside. É, e vamos dar uma olhada então. Porque como você falou, Coramia, vai ter briga provavelmente pelo buff, né? Pela contestação aqui desse dragão. Lembrando, a torre do Topside, né? Da Hero que levou, você falou. Enquanto que o dragão foi feito na parte inferior. A luta estoura agora. O Mengchi tenta trabalhar, mas acaba sendo rapidamente eliminado o Guan Yu. Se perde o Guan Yu, você perde ele em de frente. Você perde realmente... Por mais que tenha o Mengchi e tenha o Fan ali sendo um suporte que revive. O grande tanque é o Guan Yu, né? Então você tem que tomar cuidado. Porque perdendo ele, meio que não tem mais sentido você continuar teamfight. É, né, velho? Já a raiz que eu iria criticar aí é o nosso Godfly. Mas eu acho que o Fly tá... O que que ele sabe? O que que ele sabe? Eu acho que nada. Ele sabe nada. Se ele achou ruim, vem em X1. É, o cara é tricampeão mundial. Aí ele tá meio que startando a luta. Quantos mundiais ele narrou? É, e tá aí, tem o Fly. Flyzão, respeita a nós, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É de brincadeira, filho. Trocação do dia sincera, 5 minutos e perduramidade. E tá aí, velho. O Fly, ó, a gente viu que muitas vezes, quando eles apresentam aí o Guan Yu, o Guan Yu é pra vir pelo flanco, pra fazer aquelas jogadas absurdas que a gente gosta, né, de ver e assistir. E dessa vez o Fly tá indo de frente, né? Iniciando, como você falou, ele tá fazendo o papel de tanque, que eu acho que perde um pouco do aproveitamento aí que tem o Guan Yu em qualquer tipo de composição. É, e ó, uma contestação de azul ali, né, garantida agora pelo Meng Xi, né? Tava, claro, né, evidentemente o Feng tava deixando pra ele. Vai tendo briga aqui também contra o Feng. Só uma nota aqui, né, que agora 8 horas da manhã, o pessoal tá, mais gente ainda acordando. Bom dia, galera, sejam todos bem-vindos aí. Vamos que vamos. Quartas de final do KIC 2022. Quem vencer esse confronto pega Star Pro na semifinal no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, às 7 da manhã. Obviamente também uma MD7, né? E amanhã a gente encerra, né, com a AG contra a Weibo. E aí quem vencer, né, de AG e Weibo, pega a GK na semifinal do dia 25 de dezembro. Sim, dia 25 de dezembro, 7 da manhã. Tamo aqui, galera, pra trazer pra vocês as emoções do KIC 2022 nas semifinais. E claro, quem vencer as semifinais, dia 30 de dezembro, faz a grande final aí e será o campeão mundial de 2022. Lembrando que o horário da final ainda não tem, né? Não foi anunciado no horário da Grécia. No horário da final vai ser um eventasso, viu, família? Então, Romano, já prepara aí sua agenda, acompanha. A gente sabe que no dia 25 é aquele dia mais preguiçoso, né? É. A galera aí depois foi pra C e tudo mais. Então, já se prepare. Vou falar, você não é Papai Noel, mas faz roll, roll, roll. Segue a gente nas redes sociais pra gente bater um milhão de seguidores nesse Natal. Ia ser incrível. Bora que bora. Bora no YouTube, no Facebook, na Twitch, no Twitter, no Instagram. Segue a gente em todas as redes sociais aí do Honor of Kings, nas redes oficiais, pra que vocês fiquem ligados, acompanhem as lives também. Muita coisa pra rolar, 2023 é logo ali. Ai, 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 papai. Fica ligado, galera. E sempre lembrar também, né, gente, que não tem ainda a data oficial do lançamento do jogo. Você pode jogar o beta para Android, tá? Ainda não ser no iOS, mas você já pode estar ali testando o game no beta do Android. E lembrar que ainda não temos a data oficial de lançamento. Mas, claro, fica ligado nas nossas redes sociais, pra estar ciente... Nas redes sociais do Honor of Kings, né? Pra ficarem ligados aí quando sair a data, né? Do lançamento oficial do nosso Honor of Kings. Exato, meus queridos. Então, acompanha aí pra estar perdendo de tudo. Vocês vêm sempre perguntar aqui nas lives, né, do Mundial. Nas lives e nas nossas redes sociais também, fora aqui, outros horários fora do Mundial. Vocês podem acompanhar tudo direto pelas redes sociais oficiais, que lá não tem erro. Saiu ali, é 100% de confirmação, beleza? E tá aí. Vindo, tentando dominar o time da Hero, né? Tentando ganhar de volta o espaço do time da Hero pra essa Blue Side. A Charlotte, que tá jogando muito bem esse game aí, o Defang, tá salvando por vários momentos do time da Hero. A Obis tem uma rotação muito acelerada, mas não tá tendo o espaço que queria. Precisa tirar essa Garo da Bot Side, abrir essa torre. Agora joga os Minions pra torre. Os Minions possivelmente vão conseguir levar essa torre. A Garo já sobe, rotacionando pro Top Side. Vocês estão vendo a Visão e a Fog, o time vermelho, o time da Obis. Vão contestar agora o vermelho. É um 3v2. Não roubou. Não roubou. O Peng garantiu. Nossa, agora vão cobrar. Vão cobrar o Naufir. Coitado. Não roubou o vermelho e ainda vai sendo eliminado. O Fly garantiu na espadada. Toma espada na cara. Aqui, Linspring nas mãos do Yu. É cobrado. Atrás do outro. O Taiji também caiu. Meu Deus, Kurama. Que tragédia, cara. Que tragédia foi o que eu falei, né, Toboco? Olha como que é ele vindo pelo flanco, velho. Jogando com o Pocotó pelo flanco. Guan Yu, quando vem fazendo esse tipo de jogada, abre muito mais possibilidade e estoura mais uma luta. Charlotte, pode cair. Nossa, e o Defeng, cara. O Yu jogou bem, velho. E o Peng, o que é isso? Ah, tá. Travou na loja. Eu não, eu costumo, sabe o quê? Ele já sabia que ia morrer de qualquer jeito. Tentou eliminar. Tentou eliminar, obviamente. Não tem como. Ele já falou, ah, não. Daqui não tem mais como viver. Vou tentar alguém comigo. Levar alguém comigo, né? Exato. E não dava. Ele tá mid lane agora. Houve espaço na frente, né? A gente falou que o Ovis tava tentando abrir espaço. E quando abriu, filho, já abriu a porteira inteira. Conseguiu o bot, conseguiu o mid. É muito espaço. Olha o replay aí, ó. Como vocês estão vendo. Olha como vem o Fly. O Fly vem fazendo aquele flanco, ó. Sai e retorna pra finalizar, pra dar o zone. E isso deixa o Guan Yu com um potencial muito maior do que o potencial de starter, né? O Mank startando é muito superior. E o Colt tá bravo, meus amigos. Não gostou. Tá bolado. Só uma coisa, tá? Primeira pick, primeira aparição de Charlotte no Mundial, tá? Só pra confirmar. É a primeira aparição de Charlotte no Mundial. Primeira aparição. Não foi pick, não foi ban. Esse é o primeiro jogo que ela aparece em todos os estados. É a primeira vez que ela vem dar um alô pra gente. Bom, e isso, porém, é só confirmar aqui. Já são 69 heróis no Mundial. Cara, 97 heróis nesse Mundial. 69 foi pick, o ban, cara. Pra você ver como meta... Tipo, tudo... Praticamente tudo é viável. Sim, a gente tá no terceiro dia, né? De quartas, de final aí. Então pode aparecer muito mais. E a Charlotte aparecer dessa primeira vez na mão do Defeng. Tá jogando muito, velho. Tô gostando de ver aí o herói em prático, o herói funcionando. Dragão Tirano iniciado pelo time da Wolves. Aparecendo aí, ó, debaixo da tela várias informações pra vocês. Ai, meu Deus! Dessa vez o Dragão Tirano. Quase que morre o Fly. Quase que o Fly foi de Fly, né? Quase. Quase que o Fly vai de Fly, velho. É, e agora esse Tirano aí... O Fly vai ter que dar B, tudo bem, né? O mapa do Honor of Kings, a transição é muito mais rápida, né? Então, você pode rapidamente voltar pra base, recuperar a vida e voltar aí pra Team Fight, né? Mas, de qualquer forma, vai se reposicionando. E eles vão fazendo o Overlord, na verdade, nesse meio tempo. Lembrando, né? Já é sombrio, né? Então, já tá fortificado aí os Dragões. São muito mais interessantes, principalmente o Overlord. Ele agora vai sendo cobrado aqui na sequência. Vai tentar ser o Nofiro logo, o Caçador. Ele não foi eliminado, mas o que acontece? De repente, ele tem que dar B. E só de ter que dar B, às vezes, já vale a pena, ó. Ele tá dando B? Tá dando B. Então, você já sabe que, opa, dá pra tentar forçar agora o Dragão. É, o Dragão Tirano foi iniciado pelo time da Wolves ali, o Dragão Tirano, velho. Consegue um espaço muito bom. Isso a gente comenta sempre. A diferença dos times chineses, né? Pros times brasileiros aqui que a gente viu na Qualify é saber o limite. Até onde já foi suficiente. Isso foi uma prova clara aí desse tipo de jogada. O Jungle não precisa necessariamente estar morto pra você concluir seu objetivo. O Jungle foi de base, o Dragão executado. Tirando nas mãos o time da Wolves. O Tirano que dá um buff de luta. Agora o Tirano Sombrio é um buff ainda mais forte. Aumentando o dano, dando o queimador e dando o real aí, velho. O pessoal comentando aqui do nome dos heróis, né, gente? Que tem, assim, a Angela, né? Que, pô, Angela, ela soa brasileira, né? Você fala, pô, Angela, é um super nome. Mas tem vários que são tranquilos. A Guto, a Irin, a Tenno, o Arthur. Tem a Jing, o Kai, que inclusive tá aí no jogo. O Lan, o Magnus, a Luna. Nós temos vários. O Lumbura, é fácil falar. Também o Moze, que é o herói do amor. Sim. A Milady. O Zwangsuo. O Mank. Nossa, tem vários que é tranquilão. Sunbin, Sunse. É, e a gente vai acostumando, né? No começo, também estreia bastante os nomes. Lembrando que... A Ying, que inclusive é a logo, né, do Honor of Kings. É a Ying, né, no caso. E olha agora. Meu Deus, acaba sendo cobrado, meu Deus. Perderam o Peng. Perderam. É perigoso. Perderam o caçador. Tudo bem. O Ofeira ali também não pode fazer mais muita coisa, porque já tá com metade do HP. Fica, então, suporte por caçador. E claro, né, entre suporte e caçador é complicado você perder. Tudo bem que tem composições que tem dois smites, né? Mas nesse caso aqui é só o do Peng. Então... É, não tem o que correr, né? Fica dependente do smite. Jogou muito bem a Taiji aí o suporte do time da Hero. E o pessoal... A Pandora falou aqui. Minha tia Angela. E eu vou falar... A irmã da minha mãe se chama Angela. Eu tenho uma tia que é Angela. Literalmente. Então, posso falar. A Angela é a tia do Honor of Kings, então. Vazou. Tem, ó, Pangu também é fácil de falar. A Mai, né? A própria Mai também. Tem a Nakururu. A Nakururu é de boa, é. Mulan. Mulan, verdade. Lixin. Ó, Lixin. Gente, tem mais nome fácil do que nome difícil, né? Vamos combinar. Mestre Luban, Luban número 7. Tem vários que é tranquilo, velho. E era o que eu falava, né? Tem muita representatividade histórica os heróis do Honor of Kings, né? O Miyamoto Musashi, que é realmente uma... O Miyamoto Musashi é um herói, né? No Honor of Kings, mas... Pra quem não sabe, o Miyamoto Musashi é o maior samurai de todos os tempos. Então, é um cara que existiu no século 16 ou 17 lá no Japão, e ele é o maior samurai de todos os tempos. Mas também, Miyamoto Musashi, é até o Vasco, é tranquilo. Tem vários. Claro que tem os que, né? Dá uma pegadinha, mas aí a gente vai ajustando, né? Sim, eles falaram que possivelmente eles tentam trazer isso um pouco mais... É, por exemplo, o Ganjang Moie, que é o mid-liner da Hero. Pô, Ganjang Moie dá uma pegada, né? Você pode colocar Agostinho. É, Agostinho Moie. Agostinho Moie, vai ser de boa, vai lembrar aí, velho. Robson Moie. Robson. Robson Moie. Pode trazer o Robson, velho. Como a Bruna falou, o Nelson Moie. Nelson Moie. Nelson Moie até parece o nome de artista, né? Né? Você vê, olha lá. Chama a nós. Chama a nós aí, Anachis, que a gente ajuda nos nomes. Vamos lá, então. Talvez vai ter uns quatro Robson aí, mas aí também não pode fazer muito. Aqui tem uns vários que a pronúncia parece a mesma coisa. Pode ter vários Robson. E agora o Overlord, sendo feio do medo da Pagadaria, estourando, já foi primeiro a eliminar do Taiji. Mas, por enquanto, já caiu o Dao também. Perde o Adequero, agora a equipe da Wolves. O Overlord vai sendo feito pela Hero. Vai fazendo a linha de frente, o Nofear. Com isso, eles vão garantindo o Dragão Overlord. Olha o Goiú, chegou por trás! Ele vai fazendo a limpa. Vai já empurrando mais o jogador. Passa a espada na cara de dois. É Double Kill nas mãos do Fly. Vai brincando com o tricampeão mundial. Com isso, são três abates pra Wolves, cara. Três abates pra Wolves e o Overlord fica nas mãos da Hero. Conseguiu finalizar ali o Overlord, que é mais o Peng, hein? O Peng ali acabou recuando, deu bastante dano. O Overlord já foi feito e solto na topside, né? Eu acho que no meio da luta ali, deu aquela emocionada. Já clicou antes de morrer, né? Antes de ser abatido pra conseguir soltar o Dragão Overlord lá no topo. Vai cair a Torre de Tiro 2 da Wolves no top. E o Dragão Tirano iniciado aqui no bot pela mesma Wolves, meus amigos. E vai ser executado. Muito difícil, vai ser roubado. Tá garantido então, né? Pelo menos o Tirano ficou uma compensação. É evidente que o Overlord aí depois dos 10 minutos é muito mais interessante, né? Ainda mais uns 16 minutos e vou falar, hein? Tá com carinha de 20 minutos esse jogo, hein? Tá com carinha de Tempestade. Não sei se o Tempestade será feito. Porque às vezes acontece isso muito, né? Entre KPL e KPL. Até chega em 20 minutos o jogo, 22, 23. Mas o Tempestade não é feito. Por quê? O jogo se decide numa luta pela Tempestade. Aí você nem faz. Você ganha a luta e vai dar o GG. É, porque a Tempestade além dele dá muito dano, né? Em quem tá ali em volta dele e tudo mais. Ele causa muito dano. Ele também dá um certo debuff, né? Nas suas habilidades e tudo mais. Ó, já mudou. Ó, tá felizinho, né? Gostou da fight, né, meu coach? E deu pra ver ali mesmo com a massa. Com certeza ele deve ter falado, vamos. É, pois, exatamente. Eu acho que ainda não é essa expressão tudo ainda. Ele falou muito bom ainda. Ô, bora. Ele foi pra cima, dale. Pra cima, dale. Que dale, velho, velho. Ele soltou um acredita. Acredita, meu. Acredita, meu. Ô, bosa. Acredita, meu. Uma vovózinha. Minha vovózinha. Acredita, meu. Quero empreender minha vovózinha. Vamos lá, então. Esse é das antigas. Esse aí é só pra quem tem uns 28 mais, né? Esse é raiz, né, mano? Esse é raiz, né? Bons tênis de MTV. Bom. E no fear, tava dando uma voltinha na selva aí. Complicou, não, fear. Tem que tomar cuidado desse face check aí, né? O famoso face check juvenil, né? E agora vai cair até dois da rota inferior. Eles estão ainda com... É, na verdade, o buff... Ah, vai acabar agora tirando. Dois, um, zero. Acabou o buff do tirano a favor da Wolfs. Eles vão startar a luta agora junto com o Menk. Vai ter ali surpreso... Opa! Foi demais o Menk! Mas o Fly vai fazendo a linha de frente. Eles vão tentar cobrar. Mas pode ser... Nossa, a Tui tá em pé aqui. Tem que tomar cuidado. Eu achei aqui um pouco de... Se perderam, né? É, eu achei um pouco emocionado aqui a Wolfs, né? A Wolfs acabou se perdendo. Foram dois pra um lado, dois pro outro. A Garo tava muito forte. Era só eles terem continuado a luta ali no mesmo tempo, né? E distância do range da Garo. Ela conseguiria dar um triple kill com certeza ali. Limpava a fight pro time da Wolfs. Eles acabaram se separando. Eu acho que todo mundo quis fazer a sua kill ali. E acabou levando a pior. Quem fica feliz com isso é a própria Hiro. Que sai viva, sai com tranquilidade. E consegue não tomar o GG. Porque eu vou falar. Se eles limpam aí com essa oito puxada do Midlane. No mínimo, o Toei de Tier 3 é pro chão. Olha lá. Puxou muito dano. Vocês tão vendo o replay aí do Fly. O Feng jogou demais. Tá jogando demais com essa Charlotte aí. O Feng, velho. Primeira vez que a Charlotte aparece. Já aparece nas mãos aí do Feng. E o Feng dando aulas. O Feng dando aulas. Vamos lá. 11 a 8. Um placar de eliminações. Jogo super pegado. No ouro praticamente empatado. Ainda mais chegando aí na casa dos 50. 55 mil. Os principais carries já tão full build. Então o ouro vai estourando cada vez mais irrelevante. É muito mais interessante você ter o ouro. Pra tentar comprar o item de reviver no meio da fight. Do que necessariamente você precisar de algo a mais. Então. E agora um Overlord aí forçado. Gente. Um minuto pro Tempestade. Um minuto pro Dragão Tempestade. Vai dar o ar da graça aí já já. Já temos o covil do Dragão Tempestade. Vai ser topside. Que já tá ali o minimapa com os raios. Mostrando. É. Um minuto pro Tempestade. Eles decidem não fazer esse Overlord. Opa. Foi pego. No Fear ali fora de posição. No Fear. Você não fez isso no Fear. Tentou fechar o time. Ai. Cara. Isso aí. Pode definir o jogo. A Charlotte até tá tentando compensar uma eliminação na Garo. Consegue um abate em cima então do Down. Eles vão agora tentar se reposicionar. Essa Charlotte aí que já tá bem, bem forte. Nossa. Mas no Fear ali deu uma esquisitada. Ele tentou pegar o flanco, só que o time da Wolves parou, né? O time da Wolves não continua andando. Foi bem no time. Aquele momento que você é pego desprevenido, né, velho? Ele tava andando ali tentando fazer o flanco. O time da Wolves para e aí encontra ele no meio do caminho. Inclusive tem a música, né? Tem. Pare. Até quando você unificar e mudar minha vida. Tá maluco, filho. E tem o segundo. Pare. Até quando você unificar e mudar minha vida. Seus desejos e suas vantagens estão diminuindo. Ah, a gente tá do Chororó que contrate nós. É deles, é deles? Eu não sei, agora você não pegou, velho. Mas eles podem contratar também, velho. É só ser o bordão. Faz o show. É só ser essa parte. Opa, tempestade será feita ao vivo. Ih, não vai ter contestação. Que isso, de graça? É Natal, é Natal. Dingo o Belton morto. Então é Natal. E o Draco Tempestade foi feito. A luta estoura. E o Taiji vai morrer. E agora são mais abates. E eu acho que a Wolves vai perder. Que isso, meus amigos. A Hiro vem cobrando por ali. Consegue eliminação só dois, hein? É, vamos na parada. Agora é a luta. Agora é o momento decisivo. É a Charlotte tentar operar o milagre. Double kill nas mãos do Mank. Cara, vou te falar. Essa Charlotte tá segurando o jogo. O jogo só não acabou por causa do Feng. E agora eu vou te perguntar, né? É um herói que tá mostrando um desempenho muito bom. Vai voltar a aparecer no Mundial? Eu creio que com certeza volte a aparecer no Mundial. Ninguém tinha selecionado até então. Mas agora vira um potencial aí, velho. E é realmente muito forte o herói nas mãos do Feng, né? Talvez aí o The Feng foi um dos poucos que treinou com ela. E olha o replay desse Draco Tempestade de graça. Deixaram de graça porque falaram. Ah, tá fácil. Tá fácil demais. Olha só estranho, né? É, eles simplesmente que varam. Ou não acreditaram, né? Acharam que só vão resetar. Aquele famoso acalvo. Resetaram, resetaram. E no fim das contas só estavam fazendo de cantinho ali, né, velho? De malandragem. Confesso que nesse nível me surpreende um Sneak Dragão Tempestade. Sneak, né, galera? Seria aquele escondido, né? Fazendo assim. Isso até é nosso ouro aí. Mas o ouro agora é cada vez mais irrelevante, né? Porque tá todo mundo... Ó, vamos ver. Os atiradores estão full build. Os caçadores estão full build. Os top laners estão full build. O main chi tá quase full build. É, não tem muito o que inventar, mas... Só a Taiji. É, falta só o Taiji e o fan. E o fan. Fan, fan. Fem com o pessoal perfeito. Nossa, 1-0-12 o suporte da Wolfs. Caraca. 1-0-12. 13 de 15 participações. Caraca, velho. Lembra que a passiva dele é reviver, né, galera? Eu acho isso que eu ia falar. Eu acho isso um desperdício. Né? O cara não morreu nenhuma vez aí, velho. Com a passiva aqui revive. Pode morrer, né? É, então. É o mínimo, né, pô. O boneco é feito pra morrer, né? O cara não quer morrer tudo errado. Eu falo que o chinês não manja aí, ó. Falei isso, cara. Se a Hatch Caner estivesse aí, Raul, você vai me choque. Nossa, já era. Eu já tava na final mundial. Foi no detalhe, né? Como você gosta de falar. Foi no pequeno detalhe, galera. Alguns jogos foram por 15 kills, outros por 6 torres. Mas foi um detalhe pequeno também. Não pode se apegar a essas pequenas coisas, né? Ó, só uma nota. Apesar de só o Peng tá com o item de reviver, tá, gente? Sempre lembrando que você pode deixar já ali no sistema automático da compra de itens. E é muito comum, com 23 minutos de partida quase, o quê? Só o Peng tá com o item de reviver. Check. Só que na hora da luta, o pessoal vai comprar o item. No meio da luta. Então, assim, nem considera que é só o Peng. A gente já viu até uma teamfight que os 5 reviveram. Tava todo mundo com o ouro guardado. E só tinha um jogador com o item de reviver, mas os 5 reviveram porque no meio da fight eles compraram o item. Isso é permitido. E digo mais, até o Soninho falou que ele acha isso muito legal. Que ele deixa o jogo muito dinâmico. Olha agora! No Fear sendo empurrado pelo Guanyu, ele vai acabar sendo eliminado. Ó, o que a gente acabou de falar? Ele não tinha o item de reviver. Ele comprou no meio da luta. Ele comprou quando viu que tinha azedado o pé do frango na tua boca. Ele falou, opa, opa, que eu vou de vez e vou ganhar um pouco mais de tempo. É, entregou o Tempestade aí, basicamente, né? E é importante porque o No Fear era quem tava segurando muito a luta do time da Hero. Mesmo ele não conseguindo finalizar, ele dava muito espaço pro time da Hero lutar. E olha como veio o Peng. O Charlotte, eles vão virar agora e vai acabar sendo eliminado o Tide. O Charlotte comprou o item no meio da luta. Eu acabei de ver. Eu tava ali com 10% de vida. Acaba sendo eliminado. Double kill nas mãos do Feb. E com isso, acabou o jogo. A Wolf vai vencer a segunda partida. Nem precisa fazer o Dragão Tempestade, mas o Man que tá assolando lá. O Guanyu garante mais uma eliminação em cima do Midlander da equipe da Hero. O Dragão Tempestade agora é completado. E aí? Não tem como, cara. Na minha opinião, a Hero falhou muito, cara. Após o Dragão Tempestade. Tomou um sneak, o Dragão Tempestade. Depois perdeu o No Fear. Basicamente, por nada. E aí agora, vamos partir pro GG. Não tem como segurar. Cristal destruído. 20x11 nos abates. E a Wolfs abre 2x0. E vou te falar, Coram.